Eu vou tocar agora uma música que eu não fiz, que foi feita por dois compositores que eu admiro demais. O primeiro deles chama-se Elton Medeiros, o segundo deles faz aniversário hoje, chama-se Tom Zé. Cada passo, cada mágoa, cada lágrima somada, cada boto do teu corpo. O seu silêncio de aranha, vomitando paciência, pra descer o céu e o destino. Cada beijo irresponsável, cada marca do ciúme, cada noite de perdão. O futuro na esquina e a clareza repentina de estar na solidão. Dove, dove, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dove, dove, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Os vizinhos e parentes, a sociedade atenta, é moral com suas mentes. Com desesperada, não sou a dor, calada, 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 não sou a dor. Cada ância foi juntando, foi preparando a batia, tem as linhas e a unhas. Tudo indo contra a solitária, pra poder trazer um filho, cuja mãe são seus pavores, e o pai sua moragem. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa vira só para o seu lugar. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, 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 meu pecado, minha culpa, minha salvação. Feliz aniversário, professor.